Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Posso trabalhar em duas empresas de segurança? Posso ter a carteira assinada duas vezes? Quem pergunta isso é o Ozeias Escriven. Rapaz, só tem nome chique aqui hoje. Ozeias Escriven. Claro, Ozeias, você pode sim, você pode trabalhar em duas empresas de segurança, agora tem que tomar cuidado para uma não atrapalhar a outra, e para uma não virar o seu emprego principal e a outra virar bico. Já trabalhei, já tivemos esse problema onde eu trabalhava, que muito vigilante estava trabalhando, de repente ele entrava como agente penitenciário temporário, aí ele tratava o serviço dele de agente penitenciário como emprego, e a empresa que ele trabalhava com a gente lá tratava como bico. Aí ele começou a ter problemas na empresa, porque não dá certo. Não dá para você servir mal a quem te paga. Então tem que servir bem. Então se você conseguir fazer um bom trabalho, tem com isso vários vigilantes que trabalham há mais de 15, 20 anos em duas empresas, e o cara trabalha bem nas duas empresas, então não tem nada que impeça legalmente, beleza? Agora tome cuidado, porque se você faz um mau serviço, a empresa vai se sentir prejudicada, e tem empresas que quando se sente prejudicada, acabam te prejudicando também. O que ela faz? Troca sua escala, se você trabalhava à noite, você trabalha de dia, se você trabalha na Escalapá no outro emprego, te bota na Escalapá também. Então tenta te sacanear para você sair fora, porque ela quer se livrar de você. Na área de segurança, fala que quer chutar essa macumba. Então se você faz direitinho, não tem nada que impeça, beleza? Pode ensinar sua carteira duas vezes, não tem problema nenhum. Então, se você faz direitinho, não tem problema nenhum. Se você faz direitinho, não tem problema nenhum.